Na disputa de hoje, a gente tem, ó, olha só o time estelar, que é pra começar janeiro já, meuzinho, janeiro a gente descansa, vocês podem descansar, mas pode deixar que a gente trabalha, a gente aqui tá na labuta diária, sabe por quê? Nada de férias. Porque a gente trouxe aqui, no time feminino, ninguém mais, ninguém menos do que Érica, Léo, Áquila, Mara Maravilha e Kátia Fonseca. Olha que belas mulheres andando e desfilando, é Bacla, que saudade de você, é Bina, é toda enganchada em mim, Kátia Fonseca, não acredito que você tá aqui, finalmente, para maravilha, é muito M, eu sou muito seu fã, que coisa linda, que maravilha, que maravilha, fica à vontade, para maravilha, meuzinho. Tô mignon, tô mignon, tô ainda mignon Tá, tá mignon, e eu? Eu tô carente, mas eu tô legal E Erika com a sua cara de rica Não só cara, figurino, corpo, hoje tá que tá, hein Quem vai dançar agora é o nosso expert em dança, sabe quem é a Mara Maravilha? Temos uma pessoa que entende muito de dança aqui Não é o Yudi, não é o Blade É você Não sou eu É o meu marido É o marido da Léo Pode vir pra cá, caixinha de osso, ele está aqui feliz Ai meu Deus Ele é magro demais Mara Maravilha, se na sua época aparecesse uma criança magra assim, o que você ia fazer com ela? Meu Deus, eu tenho muito pena, tenho pena dele, cara Dá pena, né? Tem uma peninha dele Dá vontade de dar comida pra ele comer? Dá, espinafre Ele já tem o que comer Espinafre Eu vou te dar espinafre pra você comer Pega pra casa Ah, ele gosta, ele gosta E a gente tem que agora selecionar as duas pessoas que vão competir para bater na sirene Por favor, time feminino, o que vocês querem mandar lá pra sirene? A Erika Eu Vai a Erika A Erika, pra desviar a atenção dos meninos Desfila, Erika, desfila com a sua cara de rica Lucas Morato, é o seguinte, você quer ir? Mas deixa eu falar uma palavra pra você A gente tem que agora aproveitar esse momento Pra ver a primeira discussão do casal Então, por favor, Yudi-san Pode tomar lugar na outra sirene A gente não pode perder essa oportunidade Essa rodada vale nada mais, nada menos Nada mais, nada menos Que bela cena Olha só, mostra pro pessoal de casa Nada mais, nada menos do que 5 mil pontos Ou seja, é pra ganhar o jogo Certo? Certo Tá preparado? A Erika Muito bem Pá, pá Pá te faz cara de rica Quando eu falar já, vocês vão bater na sirene Só quando eu falar já Quem bater na sirene ganha o direito de resposta Lembrando que se responder errado O ponto vai direto pro outro time O Hulk vai dançar e tá valendo qualquer coisa Quem canta, que música que é, qual o estilo Eles não param de falar um com o outro Eles devem tá marcando pra ir comer uma lasanha Que vai tirar depois Não atrapalha 3 Tá tendo uma DL 2 Tá nervoso? Ah! É aqui na orelha Tá tranquilo? Ah! Tá nervoso que ela tá aqui? Ah! Um pouquinho, né? Vocês tão felizes? Ah! Isso que importa Mais ou menos Tá bom 3, 2, 1 Você dança o que, Hulk Magrelo? Presta atenção, gente Que isso? Que isso? Pode, vale a música, vale o artista, vale tudo Só quando eu falar valendo Érika, calma, mão na orelha Igual o Salso Portioli Que que é isso que ele tá fazendo? Ajuda aí, ajuda aí Que que é isso, mano? Eu não sei o que é isso Parece a dança do Yudi O Yudi vai pra trás, vai pra frente É, é Que isso, Hulk? É a dança do Matrix Que isso? Tá Pode? Olha, dança muito Agora já deu pra entender, hein? Ele deixou bem evidente agora Um trechinho Deu pra perceber bem Que música que é Qual cantor e tudo Ok Você pode responder Qual o nome do cantor Qual o nome da música Qual o ritmo Quando eu falar valendo Mão na orelha Mão na orelha, Yudi Mas a dele é perto A mão na orelha dele Que sacanagem Que sacanagem Zoar o Yudi Pega o atriz tabela pra mim Cadê? Pega o atriz tabela Não, para, para, para Meu, eu não gosto Daí desde molequinho Não gosto É pra orelha Ficando na altura Eu não gosto Daí Não, gente É trauma É só negatinha É o banquinho É mais justo É a maior briga Isso daí Porque falava Sobe aí Não, não, não Não vou subir Então, Erika Abaixa você A pele já mal E o pé justo Então, Erika Sobe, sobe Gente, eu tenho que resolver isso aqui Isso, vai Isso, agora tá bom Caraca, você tá altão Parece o Yayominha Jogava na NBA Três Tensão Mão na orelha Mão na orelha Dois Fica o corpo Antes de eu falar valendo Eu tenho a honra de receber nesse palco Uma mulher que eu cresci assistindo Que é uma tremenda referência Pra todo mundo que trabalha com televisão É um ícone da história cultural E da televisão brasileira E eu gostaria muito que você cantasse pra gente Mara Maravilha Agora é nóis Vem, Guilherme Maravilha Maravilha Ser criança Maramá O doce O sonho A dança Brincadeira Corre por aí Vai Maravilha Maravilha Ser contente Amar no mar O céu Sobre em frente A brilheira A minha casa E divertir Maravilha É ter amigos E poder imaginar Que hoje é sempre Maravilha Maravilha É a natureza É o brinquedo É o quintal Maravilha É a beleza Maravilha É o alto astral Maravilha 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 Tudo maravilha Maravilha Tudo maravilha Maravilha Somos nós Liga só Daqui a meia hora Não tá tudo pra falar agora Podem descobrir o nosso lance E eu tenho medo que a gente dance Tenho tanta coisa pra falar com você Eu também te amo e eles vão perceber Claro, você sabe, eu também tô afim Mas me dá um tempo, meu amor, eu esqueci Liga pra mim, não demora Pra mim dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Porque eu preciso tanto falar de amor Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Porque eu preciso tanto falar de amor com você Há quanto tempo que eu não vejo tua cara Nem sei se eu quero te ver Tua lembrança ainda é muito clara Eu não consigo esquecer E não adianta chorar Me iludir Você não vai voltar Foi bom enquanto durou E valeu O que passou já passou Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Tá louco! Falta o Curumim Eu queria tanto Curumim Obrigada Vem, Cátia Vem, Cátia Bola, meninas Eu sou uma índia Sou pia da lua Sou brilha do sol Meus cabelos negros A noite de dia Você viu o desprezo As águas do rio Eu falo com o vento E com os animais Eu nado com os peixes Mas não os iguais Oh, maravilha 2015! Tuiuiuiuiu, sakuru miei Tuiuiuiu, sakuru maraue Tuiuiuiu, sakuru miei Tuiuiuiu, sakuru maraue Mara, maravilha! Pô, tá de brincadeira? Eu tava falando que pra mim, hoje, olhar e ver que eu tenho um programa de televisão é uma coisa muito louca. É acima das coisas que eu poderia imaginar ou querer pra minha carreira, pra mim. E eu lembro... Eu lembro das pessoas que eu assistia quando eu cresci. E você assistia, cara, todo dia. Não, e eu me lembrei agora que você faz aquele quadro, colocando atrás, assim, você gritava muito. Eu fiz, eu fiz diálogo com o seu programa, fiz sim. Tomou a honra, é um prazer enorme te receber aqui no palco de legendários. E você é maravilha, você é M&M. M&M! É maravilha total. Olha, um 2015, hoje, na maquiagem, me perguntaram assim, acho que foi o Geraldo. Cadê o Geraldo? Geraldo? Geraldo foi ali, foi ali. Tô ocupado, tô ocupado, tô ocupado. Geraldo, olha o Geraldo, foi chavecada, essa linda misteriosa. Ô, Geraldo Luiz, cê tá aí, Geraldo. Depois do programa, eu podia conversar com esse programa. Meu Deus. Eita, foi chavecada mesmo. Olha o Miozinho. Olha o Miozinho bravo, olha o Miozinho bravo. Olha o Miozinho bravo com ela. Pelo amor de Deus. A Mara Maravilha tá falando com você. Vem cá, Geraldo. O Geraldo me perguntou, chavequeiro, safado, sem vergonha, descarado, você tem que ser um homem direito, que nem o Miozinho. Isso. Entendeu? Um assunto técnico. É. Ela tava contando que falou com o Geraldo. Ele tava conversando comigo na maquiagem, perguntando qual era o segredo da minha felicidade. Então, pra 2015, a minha mensagem é, o segredo é você não ter mágoa, rancor, ódio, inveja, egoísmo, você limpando, ficando tudo limpinho, fica tudo uma maravilha. Então, feliz 2015, galera. Agora 2015 vai ser inesquecível pra mim, com certeza. Muito obrigado, viu? Mesmo. Muito obrigado. Podem voltar pros seus times. Preparado aí? Mão na orelha. Última fase do Dança O Que? O Quinho dançou, dança mais um trechinho, por favor, o Quinho, mais um pouquinho, pra gente relembrar como é que é esse bumbum magro dançando. Não vale descer. O que será que ele tá fazendo? O que que ele tá dançando? O que que é isso? O que que é isso? O que será? Os times falaram que sabem. Os times sabem, mas eu não sei. Eu não sei porque ele é ruim de dança, gente. É a dança do Bebum. Tá Bebum? Tá doidão? Aí contou pra cima, aí já dá pra saber quem é. Aí ficou fácil, aí ficou fácil. Um, dois, três, um, pra se, tô, balantemaria. Pode ser o Rick Martin, pode ser, pode ser. Será que é? Acabou o já, Ruki. Obrigado pelo esforço, viu? Ah, vocês não sabem o que é difícil pra essa coisa magra, que não tem caloria nem de se dançar. Se é daquele, ele cai desfalecido no camarim. Três. Ó, os dois. Não adiantou nada botar ele lá em cima. Ah, três. Falando. Dois. Só quando eu falar valendo, ok? Ok, casal? Entenderam? Casal. Casal. Lembrando que antes do casal bater na sirena, a gente vê quem vai responder. Daqui a pouco, eu vou cumprir o desafio do chinês maluco. Que voltou o ano passado, em 2014, colocando as calças sem usar as... Daqui a pouquinho, aliás, o Daniel também já tá pronto pra entrar no palco, hein? Olha o Daniel aí. Pula, 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 pula Eu sabia que o Yuji ia reclamar. Eu sabia que ele ia reclamar, ele sempre faz isso em casa. É. Esse menino é o ganho dele, lava a louça primeiro. Ele chega assim, já lavou a mulher? É assim que ele é. Ela só tem cara de novo, mas ela, meu amor... Tudo bem, tudo bem. Se eu já dou trabalho pequeno, imagina dessa altura. Eu vou falar uma coisa... Meu, é verdade, você tá alto demais. Parece o estilo Yayowin. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Erika bateu na sirene, não bateu o Hulk. Isso faz o quê? Ela tem o direito de resposta. Muito bem, você agora vai responder valendo. Quanto? Ah, 5 mil pontos. Ele dançou... O quê? Amor de chocolate do Naldo. Amor, não sei. Será? Poderia ser um, dois, três... Poderia. Rick e Mark, só que não é. Hulk e Magrelo. Você dança o quê? Aí, Erika! Pascaragem rica! Foi ponto pro time sem menino! Vitória do time sem menino! A roupa comemorar, coisa boa! Vem pra cá! Vem pra cá! Podem comemorar, meninas! Recebam o troféu Legendários! Mara Maravilha! Léo Aquila, Kátia Fonseca e Erika! Olha! Vai bem! Dança, Hulk! Em cima! Em cima! Em cima! Em cima! Júdi San! Amin! Vocês são sócios! Então vocês ficam aqui! O Amin! Geraldo Luiz, você também! Que humilhação! Lucas! Humilhaço! 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 Valeu! 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 Eu sou muito seu fã! Muito obrigado por ter vindo! Que você tenha cada dia mais sucesso! Pessoal de casa também! Sucesso e felicidade! Cadê a Mama Bruschetta? Mama Bruschetta tá de férias!